Bom dia meu povo, estou aqui tomando o café da manhã, na sacada do hotel Acordando para ir pedalar aqui em Ubatuba Hoje vai ser um giro de uns 42 km mais ou menos Mas o desafio é que tem muita subida, são mais de mil metros de elevação aí A gente vai subir o morro da Ponta Grossa em Ubatuba Então, vamos que vamos Vamos começar um girinho Hoje vai ser bravo Tem um ventinho gelado Ah, que lugar lindo Você é obrigado a parar para dar uma imagem Bom dia Bom dia Não tem muito chão ainda, não tem 500 metros Meu Deus do céu É vermelha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Primeiras subidinhas aqui, um sinal que a gente está quase chegando no morro da Ponta Grossa Vamos lá Aquecer as pernas aqui Vamos lá 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 Cheguei Cheguei no pé do morro da Ponta Grossa Essa pirambeira Essa pirambeira aqui Eu não vou subir ela agora Eu vou seguir reto Até um farol Tem uma praia lá Aí depois na volta eu subo aqui Até porque dá para dar aquecer um pouquinho mais né O corpo está frio ainda para subir isso aqui Vamos lá Música A luz do pedacinho Sangue de ala Aqui se você não tem o freio hidráulico bom, você não para, velho Nossa senhora Música 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 Espera Cheguei No farol De Ubatuba Chegamos até o farol de Ubatuba Bastante subida Esse é o farol Eu esperava, confesso que eu esperava igual aqueles filmes E aqui tem muita trilha com quem gosta de andar a pé Música 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 E aí Música 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 Pergunta que é Tô ouvindo um barulho de helicóptero Pessoal Os ricos vêm de helicóptero Os pobres vêm de carro E os felizes vêm de bike, né? Música 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 Dica 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 número 1 De trilha a pé Não use o sapatíche E aqui continuando um pouco Dá pra você, se não me engano, descer até o nível do mar O melhor lugar é esse Se pra ir é subida, pra voltar é descida Mas não, pra ir é subida, pra voltar é subida também Quase que eu não aguentei ali Como é que tá empinando, mano? Eita, nóis! E aí E aí E aí Será que eu consigo subir isso aqui? Ah, eu acho que não Peraí, peraí, peraí Tem que vir na linha certa Vai! 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 Uff! Nossa Senhora! Isso aqui é um engremia técnica Gente, o lugar lindo! Eu vou até parar aqui Mas não é pra descansar não, viu? Eu parei aqui Não foi pra descansar não Vai pra vocês verem esse lugar lindo Eu vim dali Eu vim dali É reto É reto Ai! Que da Eu nasperi minha mão em alguma planta que me cortou Ai! Também que eu tô com luva, viu? Se não... Tô machucado também E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não vai dar, não vai dar, estão vendo, ao vivo, vamos que só dizem a gente. Eu vou voltar, gente, não foi dessa vez, não foi dessa vez, esse morro ainda não dá para mim. Muito técnico e muito ingreme. Eu estou sozinho aqui, no meio das minhas férias, eu vou evitar qualquer tipo de acidente aqui, o problema, e curtir o resto das minhas férias. Outro dia, a gente continua. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Finalmente uma reta. Parque Estadual Serra do Mar. Parque Estadual. O que é isso? Pauva pra cá, né? Ninguém é de perto Acabei de comer ali na padariazinha do bairro R$ 3,00 um pão com ovo Vantagens dos lugares remotos, né? Normalmente eles são bem mais baratos Eu peço um pão com ovo em qualquer lugar lá em São Paulo É R$ 10,00 Paguei R$ 3,00 aqui É isso aí Vamos que tem mais uma serrinha pra subir Ai, 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 ai Vou procurar isso aqui agora Ah, tá tirando Tem ajustamentos aqui Tem dia que a rota sai boa, tem dia que a rota sai ruim A rota hoje foi boa É esse trechinho aqui Essa subirinha da estrada sem acostamento Sozinho É zoado Tem uma marina aqui O que eu acho mais legal são essas casas que tem no meio da montanha Fala, mano Como alguém fez numa casa lá Como que serve você morar lá? Do que se alimentam? Da onde vem? Para onde vão? Ai, ai, ai Mas é pobre, nós vai voltar aqui pro hotel Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau